Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo esse vídeo de resolução de questões da banca Avança SP. São questões de matemática e raciocínio lógico que foram cobradas lá no processo seletivo para contratação de professores temporários no ano de 2022 na cidade, lá na prefeitura de Laranjal Paulista, galera. Bom, pessoal, antes da continuidade, aquele velho pedido pra vocês se inscreverem no meu canal e ativarem o sininho pra receber os próximos vídeos, deixando seu like, curtir e compartilhar. Bora pra enunciar a questão que diz o seguinte, galera. Uma festa tem 250 pessoas. Se para cada 20 homens há 30 mulheres, quantos homens e quantas mulheres há na festa? Então nós temos aqui, pessoal, uma regrinha de proporção. A cada 20 homens há 30 mulheres, tá ok? Então a razão é o seguinte, a cada 2 homens há 3 mulheres, né? Qual que é o macetinho pra gente identificar? Lembrando que na prova existe um tempo estipulado. Quanto mais a gente conseguir fazer cada atividade, mais sobra tempo pra resolver as demais questões. Primeiro passo, pessoal, olha só. Há 50% a mais de mulheres do que homens e filhos de proporção, certo? 50%. Assim, é só a gente pegar a quantidade de homens das alternativas e multiplicar por 1,5, tá? E aí acharemos a quantidade de mulheres e de homens. E depois, em seguida, a gente vai fazer a somatória da quantidade de homens e mulheres. Aquela somatória que atingir 250 pessoas, acertaremos a resposta. Então, olha só. Vou pegar a quantidade de homens aqui e multiplicar por 1,5. Se eu fizer essa conta, pessoal, vai dar 150. 150 mulheres. Então, 150 mulheres com mais 100 homens, opa, aparentemente, essa é a alternativa correta. Vamos analisar as demais questões. Olha só. A alternativa B. 160 vezes 1,5, né? Vai dar um número, né? É 240, né? Se eu pegar 240 com 160, vai ultrapassar a quantidade total de pessoas. Então, não pode ser a alternativa B. Olha só a alternativa C. 125 homens vezes 1,5. Dá 187 mulheres. Se eu pegar a quantidade de mulheres aqui que está em azul, 187, mais a quantidade de homens, também vai superar a quantidade de pessoas na festa. Também não pode ser a alternativa C. Alternativa D. 150 homens. Se eu pegar 150 homens e multiplicar vezes 1,5, galera, eu vou achar o total de 225 mulheres. 225 mulheres mais 150 homens vai superar a quantidade de pessoas. Também não pode ser a alternativa D. Vamos analisar a alternativa E. 90 mulheres. Se eu pegar 90 mulheres e multiplicar vezes 1,5, eu vou achar o total aqui de 135 homens. Não confere, né? Porque a quantidade fica inferior a 250 pessoas. Então, a alternativa correta dessa atividade só pode ser a alternativa A, conforme o gabarito nos revela aí, pessoal. Espero que vocês tenham acertado essa questão de grau médio. Vamos para a segunda questão disso seguinte. Uma mercadoria que custa R$500 à vista foi adquirida a prazo, com duas parcelas mensais de R$270. A taxa de juros mensal cobrada nessa operação foi D. A, 5%, B, 6%, C, 7%, D, 8% ou E, 9%. Galera, aqui está pedindo a taxa total, tá ok? Então, olha só. Primeiro passo. Qual é o valor dos juros? Então, lembrando que a mercadoria custa R$500, então eu vou pegar os R$270 aqui, multiplico por 2, achei R$540, que é o total do custo da mercadoria, o preço de venda mais os juros. Então, quanto é o juros, galera? Vou pegar os R$540, eu tiro o valor da mercadoria e eu tenho o total de juros R$40, tá? Agora, olha só, pessoal. Então, R$40 é o total de juros. Para a gente identificar qual é a porcentagem agora, lembrando que a alternativa quer saber a porcentagem, não o valor dos juros. O valor já tem R$40, tá? Então, é o seguinte, pessoal. 1% de R$500, que era o preço da mercadoria, são R$5. Então, R$40 significa quantos por cento? Aqui é só a gente multiplicando, né, pessoal? 1% é R$5, 2% é R$10, 3% é R$15, 4% é R$20 e assim sucessivamente. Se a gente fizer isso, a gente vai ver 1% de R$500 é R$5, logo, R$40 é R$8%. A alternativa correta só pode ser a alternativa B, aliás, a alternativa D, D de dado, conforme o gabarito você revela aí. Então, é uma questão que eu achei bem simples, tá? Fácil, dada pela banca. Vamos para a terceira questão, que diz o seguinte. Observe a sequência de números abaixo. Então, eu tenho aqui o número 4, depois o número 9, o número 16, o número 25, o número 36, o número 49 e o número 64. E o exercício quer saber o seguinte, esse número aqui, galera, qual é esse número? Qual será o próximo número dessa sequência? A, 65, B, 68, C, 72, D, 79 ou E, 81? O primeiro passo que a gente tem que fazer para resolver essa questão, pessoal, é identificar qual é o critério que foi usado para fazer essa sequência. Então, olha só, vamos descobrir o padrão, tá? Então, olha só, aqui eu tenho o número 4 e ele passa para o número 9. Então, aqui, galera, ele teve uma soma de 5, certo? Depois, o número 9, ele passou para o 16. Então, teve uma soma de 7. Do 16, ele passou para o 25, teve uma soma de 9. Então, olha só, pessoal, 5, 7, 9. A sequência, o que eles estão fazendo? O padrão que nós descobrimos aí é somar o número anterior com o número ímpar e assim sucessivamente. O número seguinte ímpar. Então, o 4 mais 5 deu 9. O próximo número ímpar é o 7. 9 mais 7, 16. O próximo número ímpar é 9. 16 mais 9. Aí vem 25. 25 mais 11 dá 36. 36 mais 13 dá 49. 49 mais 15 dá 64. E 64 mais 17, que é o próximo número ímpar, vai dar 81, galera. 81, resposta correta. Alternativa E. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham acertado. Uma questão muito fácil, certo? Uma questão também dada pela banca. Vamos para a quarta última questão que diz o seguinte. Raquel deseja comprar 15 litros de uma bebida. 15 litros, tá? Então, a questão está em litros aqui. Vendido na seguinte embalagem. Então, nós temos aqui de 12 centímetros, 5 centímetros e 5 centímetros aqui de base, né? É uma embalagem aí. E aí, ele quer saber o seguinte. Quantas embalagens iguais a essa, né? No mínimo, devem ser adquiridas. Então, pessoal, o primeiro passo é que eu tenho que descobrir uma embalagem que vem quantas... Qual a quantidade de bebida que vem em uma embalagem só. E depois a gente faz a divisão e consegue identificar a alternativa correta. Então, olha só. Quanto cada caixa tem de bebida? Como que eu vou descobrir isso, pessoal? Você vai fazer a multiplicação. 18, V5, V5. Você vai multiplicar a altura, vezes a base aqui, vezes a largura. Dá 450 ml. Então, olha só. Cada caixinha dessa daqui, galera, tem 450 ml da bebida. Certo? Então, vamos na sequência. E a gente também sabe, galera, que um litro, um litro, ele tem 1.000 ml. Certo? Um litro, ele tem 1.000 ml. Tá ok? Tá? Então, 15 litros, ele vai ter 15.000 ml. Porque aqui, pessoal, a unidade está em litros. O que eu peguei e fiz aqui? Eu converti de litros para ml. Se um litro tem 1.000 ml, 15.000 litros, aliás, 15 litros, eu tenho 15.000 ml. Tá ok? Eu fiz essa conversão para ficar mais fácil. E o segundo passo, o que eu faço? Já que eu fiz a conversão, eu vou pegar os 15.000 ml e vou dividir com as 150. Eu corto o zero aqui, pessoal, da unidade, corto. Fica 1.500 dividido por 45 que vai dar 33 embalagens, vírgula 33. Então, 15 litros dessa bebida serão necessárias 33 embalagens e mais um terço de outra. Eu não tenho essa alternativa correta, mas eu tenho a alternativa C, né, galera? 34 embalagens. Quer dizer, as 34 embalagens vai suprir os 15 litros de bebida que eu quero e vai sobrar aí mais dois terços. Então, a alternativa correta só pode ser a alternativa C. Espero que vocês tenham gostado dessas quatro atividades da Banca SP. E por conta disso, eu peço para vocês se inscreverem aqui, outros vídeos a título de recomendação para vocês. Tire uma playlist com vários outros vídeos de resolução de questões da Banca Avança SP, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Bye, bye.